Então vamos de análise dos números, o GSTV traz pra gente aí, eu tô até curioso, eu quero ver o quanto de dano que deu esse Orne que não morre, né? É, vamos acompanhar então nos números, V7. Chegando no Mundial, né, essa atualização 10.19, estavam bem preocupados com alguns campeões que vinham fortes, pra não deixar nada muito além, mas olha, esse Orne, eu acho que é um campeão que vai continuar aparecendo forte na fase de grupos, é um campeão realmente bem complicado hoje de jogar contra. Apesar de tudo, não tá sendo tão mirado assim nos bans, né, mais uma série que a gente viu que teve bans, mas acabou passando nessa terceira partida, e na verdade o dano dele não foi assim exorbitante, mas ele causou mais dano do que qualquer adversário, Takeshi. Pois é, causou muito mais, impactou muito nas lutas, né, se a gente for ver se o dano que ele absorveu, com certeza a gente veria que foi muito impactante ali. A gente vê que a Rainbow Seven, como a gente falou, nesse jogo conseguiu ter um pouco mais de impacto, conseguiu pegar ali dois dragões na partida, mas mesmo assim não foi o suficiente. A LGD conseguiu pegar ali um Spike, quando pegou a Kill na Syndra ali no Lee Sin, já começou a ter mais posição de luta. O Mark deu aquela leve trolladinha ali, principalmente, que eu acho que foi aonde custou pra eles, pra equipe da LGD no caso, né, que ele entrou no Rio sozinho. Acho que ali acabou um pouco o GSTV, que a Rainbow Seven deu pra sonhar, só que mesmo assim ficou um pouco longe pra eles, GSTV. É, e esse gráfico de ouro, a gente viu que até os 20 minutos ainda tinha jogo pro time da Rainbow Seven, mas aí começa a virar ouro, começa a aprimorar os itens do Ornick, também é muito ouro que não entra no gráfico, e vai ficando difícil, né, V7?